Olá meninas, tudo bom? Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente veio aqui falar um vídeo muito, muito legal pra vocês, que nós gastamos... Marilson, não escutem isso! Mais de 350 reais comprando produtos da Dylas. Se você quer ver tudo que a gente comprou, continua assistindo esse vídeo, deixa o seu curtir, porque se você não é inscrito ainda, se inscreva logo aqui. Então vai, Amine, o que você tem aí? Tem uns batons nudes. A gente pegou toda a coleção dos nudes e tem uma cor mais linda que a outra. Os líquidos são sete cores, um mais lindo que o outro. Eu gosto mais do puxado... Essa cor é o que, Cata? Rosa açaí, que é mais rosadinho, mas vai pra todo tipo de pele, né? Tem o marrom mais escuro, mais claro, que nada te impede de usar o marrom mais escuro ou um nude mesmo que apague na sua pele, né? É. Na verdade são oito cores e todos tem o batom líquido e o batom em bala, só que lá no site não tinha uma cor batom em bala, que é o rosé, que gente, esse batom é lindo. É lindo. Maravilhoso, gente. Eu falei pra Aline, é tipo um batom noivinha, uma coisa delicada e, nossa, combina com todo tipo de pele, fica maravilhoso. Uma coisa delicada. Com a Aline, assim, uma flor. Nós temos três cores, então, do batom em bala. O batom em bala, a única diferença é que ele é o acabamento verniz. E a cor, assim, é intensa. Lógico que o batom líquido, a cor acaba sendo mais intensa, né, do que um batom em bala, até a duração um pouco melhor. E o efeito é mate, né? É, e esse é tudo efeito mate bem seco, cobertura muito boa. Mas a gente vai fazer um vídeo especial só falando dos batons, tá bom? Então, espera, espera. Fica ligadinha que semana que vem já tem, né? Isso aí. E claro que a gente não podia deixar as desfiadas de fora. Não. Esmalte. Gente, o que que é essa coleção de nudes da Dylos? Tá maravilhinda. Muito, muito linda. Os tons maravilhosos. Tem escuro, tem claro, tem aquele bem clarinho mesmo. Eles pensaram, assim, em todas as mulheres, todos os tipos de pele e a qualidade tá muito boa também. E o legal que eles fazem combinandinho com o batom. Então, você pode comprar o batom e o esmalte sair toda linda combinando, né? Ou então combinar entre as cores. Eu tô com o esmalte mais escuro, com puro cacau, que é a cor mais escura na coleção, e com caramelo na boca, porque eu queria combinar com a roupa hoje. E a resenha também sai na quarta-feira da semana que vem. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra receber o seu celular, no Google Chrome, que aí você sabe quando sair o vídeo e já corre pra assistir. Quero que você também deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida especial dos esmaltes, dos batons, porque daí eu vou responder falando do seu nome. E tem mais esmalte. Da coleção arco-íris, uma pena, a gente não tinha todas as cores. Eu queria comprar todas as cores. Que é uma cor mais linda que a outra, né? São oito cores, né? Oito ou dez cores. São maravilhosos. E até as meninas também comentaram com a gente, algumas leitoras, né? Que tá em falta, gente. Não tão achando. Tá bombando. Eu sou louca pelo rosa. Ah, que coisa linda. Então, nós compramos o tobogã de arco-íris, que é um azulzinho. Ele não é tão pastel, né? Mas ele é bem delicado também. É. Não é aquele azulão. Chuva de energia, que é um vermelho, assim. Nossa, é o vermelho, né? E o sorte de duende, que ele é um verde. Um verde de petróleo. Um verde de petróleo. Lindo. Adoro as tampas coloridas também, né? Sim, super combina, né? E o legal é quando você guarda na gaveta, que você pega por cima, você já sabe que cor que é. É. Então, é na verdade, os que estão vindo, assim, é dessa nova coleção. E os nudes das outras, da linha fixa que a gente vai mostrar agora. São brinquinhos. São um branquinho. E a gente pegou pra testar pra vocês também o Max Brilho Verniz. Que a gente vai fazer um vídeo só falando de extra brilho e tal. Que a gente já fez no ano passado. E vai voltar a fazer agora com outros tipos de... É, porque sempre tem outras marcas, né? É, tem muitas marcas, né? Pra testar. Então, vocês mesmo pediram. E também, a base acetinada da Dylos. Já comecei a usar. E aí, eu vou poder fazer um vídeo direitinho com várias bases. O que é ótimo também do acetinada, que ele ajuda no tons pastel. Branquinho, desbranco. É, pra esmaltar, assim, pra beleza. E agora, alguns, assim, básicos, né? Já são aí há muito tempo. Preto e branco, tem que ter, né? Eu tava falando com a Lina, eu não tenho um esmalte branco mais. Então, eu falei, vamos comprar. Vamos comprar, porque a gente sempre usa. É, aí, se vocês quiserem que a gente faça aquele vídeo de linha fixa da Dylos, a gente pode fazer com esses. E a gente tem alguns outros. Então, a gente testa e vê qual são os nossos favoritos, né? Isso, já comenta também. Então, branco e preto básico. E esse daqui é o sabo de vinho. Esse daqui, minha manicure que falou, você tem. Você tem, porque todo mundo tá pedindo. Eu falei, gente, eu não tenho. Daí fui lá, comprei. Daí eu vou pintar com ela também, que ela tá doida pra experimentar esse daqui. Um que eu escolhi é o algodão doce, que é um rosinho super delicado e fofo. Eu me apaixonei pelo tom dele. Acho que é a minha cara. Eu ando usando muito rosa, vermelho e, ultimamente, os tons de marrons e tal, que estão em alta, né? E rosa, gente, é a minha cara. Eu amo rosa. E aí, como eu tô usando tons de marrons, eu peguei esse ganache, que ele tem um tom um pouco mais diferente. Talvez lembra algum de coleção de outras marcas e tal. Mas eu achei bem bonita a cor e diferente do marrom normal, né? Daquele mais chocolate. Ele é um pouco mais acinzentado, né? Sim. E é um dos mais famosos, assim, da Dylos. Sim. E o festa surpresa, que ele é um rosinha, meio puxado pro nude, que também fica super delicado e serve pra qualquer ocasião. Uhum. E de maquiagem, peguei um corretivo, que é salmão. Ele não chega a ser o laranja, que eu gosto, que eu acho que fica perfeito pra minha pele. Mas ele é um tom que tira um pouco do rosto da minha olheira e ele dá uma iluminada. Então, achei bacana isso. Então, a Cata podia fazer vídeo, né, gente? Se você quiser, faz. Todo mundo usa os vídeos dela, gente. Eu tenho mais dois corretivos pra fazer vídeo. De laranja, salmão. E teve também o higienizador de pincéis, que é muito legal. Você tá usando o seu... Ah, eu usei um marrom escuro, de repente quero usar um clarinho, né? Uma sombra mais clara. Você espirra, dá uma limpadinha, assim, num guardanapo, num lencinho, né? Já tá limpo e você já pode mudar a cor da sombra, né? As maquiadoras amam isso, porque, né, tá maquiando lá um monte de gente, um monte de sombra, e aí só dá aquela espirradinha e já seca na hora. E o legal é que ele não resseca as cerdas, deixa o seu pincel, assim, perfeito, né? Então, estamos adorando também ter... Estamos adorando... Ai, meu Deus. Pode levar essas pincelhas, tá quase limpo todas. Não, já tá aqui em casa mesmo. Gente, essas comprinhas faz parte de uma coisa muito legal que aconteceu. Nós ganhamos o prêmio da Dylos. Nós não, é. O mérito foi todo dela. Ah, que menina. O desafio Pele Nota 10 que teve, se vocês não assistiram ainda, eu vou deixar o link aqui. Vai lá, dá uma olhadinha que tá bem legal. E era um desafio que a Dylos lançou e ia dar 350 reais pra gastar lá no Bonita Club. E nós gastamos, gastamos. Gente, 350 reais em esmalti. A gente não sabia o que escolher, né? Nossa, era muita coisa. E, nossa, se quiser dar de novo, tem mais desafios, estamos aí. Então, obrigada pra vocês que apoiaram a gente, deram curtir, teve bastante curtir o vídeo. E isso ajudou muito. E olha só, o prêmio que a gente vai fazer é mais vídeos. Olha que legal. Muito mais conteúdos pra vocês. Nossa, tem muita coisa legal aqui. Então fica com o vídeo da Kata, que a gente vai deixar aqui no final pra vocês. Com a pele perfeita e maravilhosa, que o vídeo ficou muito bom. Um beijo e até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.